O que é tão importante o respeito? Vamos falar sobre respeito, gente. Por que é tão importante o respeito? Acho que essa crença de que cada criança pode aprender, pode ensinar e o tempo todo apostar na capacidade que ela tem de surpreender a gente, de conquistar a autonomia, precisa ser um mantra dos nossos professores. Antigamente, a gente tinha uma aula homogeneizada, com o mesmo conteúdo, na expectativa que todos aprendessem no mesmo tempo, da mesma forma, no mesmo ritmo. Agora, a gente começa a perceber que esse sistema, ele inevitavelmente gera a exclusão. Com uma escola heterogênea, a gente está apostando na formação de pessoas que são mais sensíveis, da gente ter um ser humano mais consciente do que é você ter um mundo de diferenças, o que é você viver num planeta onde a gente precisa ser tolerante, onde a gente precisa saber dialogar. Esse é o grande valor da escola inclusiva. Você é formado em quê? Eu estudei administração de empresas, já ouviu falar nisso? Mas hoje eu trabalho mais com escolas, eu trabalho com educação. Você nasceu em tortaplético? Não, eu passei por um acidente. Eu jogava bola, eu gostava muito de esporte. Mas aí vieram dois bandidos e assaltaram o meu carro, e aí eu levei um tiro. Mas está tudo certo. Eu faço tudo o que eu quero na minha vida, sabia? Sim, Paulo. Eu queria ser médico. Fui obrigado a abandonar todos os estudos e dedicar todo o meu tempo a diferentes tipos de fisioterapia. Mas eu tive apoio incondicional de família, amigos, melhores médicos. Então nunca me faltou ajuda. Quando eu comecei a frequentar clínicas de fisioterapia, comecei meu processo de reabilitação física, eu percebi que eu era uma exceção. A maioria das pessoas que passam por acidentes ou que nascem com alguma deficiência, enfrentam também miséria. E aquilo foi gerando para mim um incômodo de ver esse desequilíbrio. Quando eu me comparava com essas famílias, eu me via como alguém muito privilegiado. Alguns anos depois, somando uma vontade enorme minha de retribuir quase que uma necessidade existencial de devolver tanta coisa boa que eu tinha recebido, e ao mesmo tempo essa minha indignação com a desigualdade, levaram a eu criar um instituto que se dedica à educação, se dedica a mudar o panorama das escolas no Brasil. A escola especial, esse ambiente segregado, que até pouco tempo é a única alternativa, ela limita muito a interação. Então, a escola inclusive é onde isso pode acontecer de verdade. A diversidade liberta a gente de muitas amarras. Então eu acho que isso é impressionante. E é esse lugar que pode libertar as pessoas. E eu acho que o percurso que a gente teve no Instituto Rodrigo Mendes foi fundamental para a nossa prática aqui da escola. O mundo melhora quando a escola inclui todos. e eu acho que a escolaлов geral. Explore a escola inclusive. A escola 그게 com a escola popular da escola. E eu acho que não tem a escola pinky. E o sei que a escola está planejando ali na escola. O cara vai ficar com a escolaorpom国. Quando a escola alimentação tem sempre seteiro ali. E eu acho que o porquê éworkado aqui. Então eu acho que a escola ai está em volta. Então eu acho que a escola pública. Obrigado.